Ó o véi chegando aí ó, é o véi que é sucesso hein, vai carruindo isso aí, vai Piaço do véi, trau os piaço do véi, quebrou 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 o véi, quebrou o véi no meio do salão, Pensando com a narvinha até o chão, e uma tragédia veio acontecer, e os piaços começaram a endurecer, Os piaço do véi, quebrou os piaço do véi, quebrou os piaço do véi, travou e o véi, travou e o véi, travou. Eu era no meio do salão, pensando com a narvinha até o chão, e uma tragédia veio acontecer, E os piaços começaram a endurecer, os piaços do véi, quebrou os piaços do véi, Quebrou os piaço do véi, quebrou os piaços do véi, travou e o véi, travou e o véi, travou. Vai! Paredão Madruquinha! É sucesso, é sucesso, é estourar! O véi não aguentou e as costelas travou. Paredão Madruquinha! É sucesso, é o cara da 51, só na pisadinha. Vai! Bebim, 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 comendo água e dançando um porrozinho. Paredão Madruquinha! É sucesso, é sucesso, é sucesso, é sucesso, é sucesso, é sucesso, é sucesso. Comendo água e dançando um porrozinho. Bebim, 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 bebim. Comendo água e dançando um porrozinho. Bebim, 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 bebim. Comendo água e dançando um porrozinho. E é sucesso, é estourar! Bota nos paredões, que é sucesso! Os corojos na parede, meus punhos que não derrubaram. Todo mundo bebe na frente do bar Escororou na parede, meu sonho não derruba Todo mundo bebe na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando E a mulherada rebolando É uma bagunça danada, caindo e levantando E a mulherada rebolando Bebi, bebê, bebê, bebê Comendo água e dançando porrozinho Bebi, bebê, bebê, bebê Comendo água e dançando porrozinho Bebi, bebê, bebê, bebê Comendo água e dançando porrozinho Volta na mídia que é sucesso E a mulherada rebolando e macarrubas Aquele abraço Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou a novinha e piscou pra mim E ele perguntou, e aí tu tem garagem? Eu olhei pra ele e respondia assim Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Fisca e perdão Fisca e mulherão Fisca e feitão Fisca e bundão Fisca e perdão Fisca e perdão Fisca e Deus do céu Tony e o CD O moral de queimada nova Tamo junto papai Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou a novinha e piscou pra mim E ele perguntou, e aí tu tem garagem? Eu olhei pra ele e perguntei assim Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Fisca e feitão Fisca e bundão Fisca e perdão Fisca e mulherão Fisca e feitão Fisca e perdão Fisca e bundão Fisca e mulherão E a cana de queimada nova Aquele abraço É sucesso hein Ó o docinho que acabou de chegar menino É caro de Sousa O cara da 51 Sucesso será Só uma pesadinha Avisa pra menina que eu acabei de chegar Aqui no camarada escutando batidão Um balde de cerveja mina fica maluca Tô me chamando em pouquinho de açúcar E agora, agora eu sou um pouquinho de açúcar E agora, agora eu sou um pouquinho de açúcar Eu tô beijando as meninas, fica maluca Um litro de uís pra gente comemorar Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar E agora, agora eu sou um pouquinho de açúcar E agora, agora eu sou um pouquinho de açúcar Um litro de uís pra gente comemorar Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Vai! E é caro de Sousa Não confunda não Um abração pra Eder Edinho da oficina hein Ha 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 Avisa pra menina que eu acabei de chegar Aqui no camarada escutando batidão Um balde de cerveja mina fica maluca Tô me chamando em pouquinho de açúcar Avisa pra menina que eu acabei de chegar Aqui no camarada escutando de hoje Um balde de cerveja mina fica maluca Tô me chamando em pouquinho de açúcar E agora, agora eu sou um pouquinho de açúcar Eu tô beijando as meninas, fica maluca Um litro de uís pra gente comemorar Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar E agora, agora eu sou um pouquinho de açúcar Eu tô beijando as meninas, fica maluca Um litro de uís pra gente comemorar Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Vai, um abração, a galera da banda pegada show, é sucesso papai É corruzoso, não confunda não É corruzoso, não confunda não Vai, vai, vai Tô cobrando é boi, tô cobrando é boi Vim Paredão ligado, caminhão de cerveja Lavia dânsia, nos soldar, o caetsão trazendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda em um milhão ligado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda em um milhão ligado Tá, 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 está estourado você É o namorado Eu tô sobrando, é boi Eu tô sobrando, é boi Tá, 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 está, está estourado você Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, da tata está restaurado Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, da tata está restaurado Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi E a galera de Serra, pra aquele abraço viu O parede é um legado, caminho de ser vejo, tá vendo assim nosulas Carção trazendo a mesa, o pari dá um legado Caminhando cerveja, a venda só não solta Carção trazendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda matei o meio de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda matei o meio de gado Tá, 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 está estourado, você Eu não, eu tô com branco de boi Eu tô com branco de boi Tá, 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 está estourado, você Eu não, eu tô com branco de boi Eu não, eu tô com o Brão Neboi Eu tô com o Brão Neboi Eu tô com o Brão Neboi Alex C.D. O moral de C.A.B.A. Tamo junto, parceiro É Carlinhos de Souza, no fundo não Meu pai, que me quis assim O mandelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, que me quis assim O mandelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego, só a sede, um monte de dia No meio da putaria, o caminho estourou Todo arrombado, com a sope do meu lado Meu pai, sou afamado Quando eu chego, tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Essa gatinha é bonitinha Eu quero ver você dançar na pisadinha Essa gatinha é bonitinha Eu quero ver você dançar na pisadinha Rebola, 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 gatinha E vem dançar a minha pisadinha Rebola, 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 gatinha E vem dançar a minha pisadinha Rebola, 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 manhinha E vem dançar a minha pisadinha Um abração, aneguinho do freio Aquele abraço, meu patrão Essa gatinha é bonitinha E eu quero ver você dançar na pisadinha Essa gatinha é bonitinha Eu quero ver você dançar na pisadinha Rebola, 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 gatinha E vem dançar a minha pisadinha Rebola, 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 gatinha E vem dançar a minha pisadinha Rebola, 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 manhinha E vem dançar a minha pisadinha E a galera de Oliveira dos Brajinhos Vai descer até o chão Aquele abraço E a Carlinhos de Sousa Não confunda não Telefone para contato É o 7599885 4266 Toninho C10 Moral de Queimano É menino Eu vendi meu saveiro Mas eu comprei um chevetinho E a mulherada Vem dançar o chevetinho do Carlinhos de Sousa Vem Vai, vai Eu comprei um chevetinho Bonitinho, bonitinho Eu comprei um chevetinho Bonitinho, bonitinho Quando eu passo na rua ela grita assim Bonitinho, bonitinho Quando eu passo na rua ela grita assim Bonitinho, bonitinho Alô, Raba! Aquele abraço, meu patrão! Tamo junto! Vai! Chevetinho é importado Tem som, vem lirado Ela aspira no pancadão Quando tô aqui tocando meu pozão Chevetinho é importado Tem som, vem lirado Ela aspira no pancadão Quando tô aqui tocando meu pozão Vai! Chevetinho não é a caixa, é a gasolina É bom demais quando eu encho de menina Chevetinho não é a gás, é a gasolina É bom demais quando eu encho de menina E a galera de Cocal De Pupiara Aquele abraço Olha o cara da 51 chegando aí Sucesso está nele Sucesso estará! E quem não tem dinheiro? Tomás, eu tenho um E quem não tem dinheiro? Tomás, eu tenho um E quem não tem dinheiro? Tomás, eu tenho um E quem não tem dinheiro? Tomás, eu tenho um Ela é boa, gostosa demais Oh meu Deus do céu, olha o que ela faz Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Oh meu Deus do céu, olha o que ela faz E a coreografia que é sucesso é assim ó Tá todo mundo vendo, tá todo mundo vendo Tá todo mundo vendo, tá frente e pra trás Tá todo mundo vendo, tá todo mundo vendo Tá todo mundo vendo, tá frente e pra trás É carro de samba Viu certeza, o coral de queimada nova É o sucesso que a galera gosta É hoje que eu vou encher a cara Tá engasgando, é conceito de um homem É hoje eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vai ser no cavaré Tem um festinho dizendo que eu não canto Que eu sou desrafinado, que só levo pra lavar Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo tá carando, deixa o doido encantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa Que ela tá quebrada, que eu não posso voar Se está com medo, por favor segura a bola Que eu já tô laçando agora pra poder te arrastar Aí o couro com a massa, que esse bicho pega Vou mostrar pra esse trochinho que mandar nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho Ah, hoje que eu vou encher a cara, tá esquecendo da conceito de um ano Hoje eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, lá vai ser do cabará Ah, hoje que eu vou encher a cara, tá esquecendo da conceito de um ano Hoje eu vou fazer zoeira, vou cair na bagaceira, lá vai ser do cabará Sem um festinha dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, que só levo um blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo, o povo tá querendo deixar o doido encantado Sem um vizinho dizendo que eu tenho asa, que a lata quebrada, que eu não posso voar Se está com medo, por favor segura a bola, que eu já tô lá, se eu me agona pra poder te arrastar Aí o coro com massa, cresce o bicho, pega, vou matar pra esse trochinho, quem manda nessa bodega Aí o coro com massa, cresce o bicho, pega, vou matar pra esse trochinho, quem manda nessa bodega E a galera do Caldeirão, e a sucesso estourado hein Essa aqui é pro meu amigo Naldinho de Rugações O Moral do Caldeirão O Moral do Caldeirão Legenda por Sônia Ruberti